Aqui é a Ana Maria Menezes e a dica vai para quem está escrevendo dissertação, monografias e teses. Sabe aquele momento que você está se preparando para escrever a sua fundamentação teórica? Você está lendo muitos artigos na internet e selecionando as citações que você quer incluir no seu trabalho? Pois é, então olha só, primeira parte dessa dica. Vai lá no Google Chrome e instala a extensão chamada Google Keep ali no Google Chrome. À medida que você vai visitando os artigos, você seleciona as citações que você quer incluir e clica no ícone do Google Keep. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, quando você já tiver feito isso com várias citações que você quer incluir, você vai lá no Google Docs para começar a sua escrita. Aí o que faz? Você clica então na ferramenta Google Keep que já tem todas as citações organizadas e é só arrastar e depois editar a citação.